Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, partida boa, ligeirinho, Aristocrata toma a ponta, um corpo inteiro para Kimagna, correndo em segundo, avançando lá para fora, o Noraba, meu, tomou a terceira, tomou a segunda, e o Kutufrand passou para a terceira, passou para a segunda, avança para fora, toma a ponta, livrou a cabeça e pescoço de vantagem, o Noraba, meu, passou para a segunda, junto a ser quentena, Aristocrata corre em terceiro, em quarto, vai aparecendo Kimagna, em quinto, Rote, entraram pela frente, o Kutufrand tomou a ponta e fugiu, um corpo inteiro para o Noraba, meu, correndo em segundo, junto a ser quentena, Aristocrata corre em terceiro, Kimagna, em quarto, Presidente, em quinto, Rote, em sexto, afastado, Corita, em sétimo, pisar a cedo dos quintos, o Noraba, meu, botou do lado, avança, tenta a primeira, torna a curva, chegada e entra pela reta, fral, junto a ser quentena, o Kutufrand, ao seu lado, o Kutufrand, o Noraba, meu, avança para fora, já vai tomando a ponta, livrando a cabeça, o Joco olhou por dentro dos braços, livrou a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Aristocrata, passa para a segunda, o Kutufrand, batido, o Kutufrand, avançando para fora, Kimagna, o Kutufrand, o Noraba, meu, dois, três, quatro, a luta vai ser pela segunda, Kutufrand, avança para fora, e vai lotar pela segunda, juntamente com Aristocrata, o Noraba, meu, um, firme e fácil, de galope, dois e três, Kimagna, passou para o segundo, Aristocrata, em terceiro, cruz uma faixa, afinal, primeiro para o Noraba, meu, segundo para o Kutufrand, depois Aristocrata, Corito, Presidente, o Kutufrand, e por último, Rote, o resultado é do sétimo, para o KK, vai ser espontado no Hipódromo da Gava, lançamos a vitória para 7, Noraba, meu, Tchau, tchau.